Vamos lá! Primeiro você faz dois quadrados e dois triângulos em cima deles. Essa região aqui você corta e agora você desenha quatro bolinhas em cada um. E pra próxima etapa eles têm que estar um pouquinho mais distantes, por isso que eu distanciei eles. O que você vai fazer é basicamente o seguinte. Três formatos ovais que se encontram aqui, saindo dessas duas bolinhas. A partir dos triângulos a gente faz os dedões. Dedões? Tá certo esse plural? Pro resto dos dedos eu só faço isso daqui pra dizer que eles estão aí. Puxo o braço. E agora é só passar limpo. Vou sair em busca de me encontrar. Sei que eu pertenço a algum outro lugar. Longe de casa não tinha mais opção. E agora eu sigo a minha própria direção. E pronto! Vamos lá! Primeiro eu vou desenhar a cintura de uma forma bem simples, só pra ilustrar o lugar que a mão vai estar. Agora você desenha um quadrado em cima e um triângulozinho aqui atrás. Essa região você, entre aspas, corta. E lembrando que eu tô imaginando isso como um formato meio 3D. Agora você desenha quatro bolinhas nessa região aqui. E a partir delas eu faço o formato dos dedos com três formatos ovais dessa forma. E eu vou saindo fazendo assim. E o dedão sai do triângulozinho, só que ele não aparece direito porque tá atrás da cintura. O braço normalmente tá vindo de cima, né? Mas pode ser o braço de uma outra pessoa. Mas no caso é o braço que tá vindo de cima como se estivesse aqui. Agora é só apagar e passar limpo. E pronto! Vamos lá! Supondo que os olhos estão de frente, a distância entre eles é a mesma. No caso, a distância é igual ao tamanho deles. Os olhos podem ter vários formatos, mas eu vou fazer um simples aqui só pra exemplificar. E aí é só fazer a mesma coisa do outro lado. E as pupilas, ao invés de serem apenas um circulozinho aqui no meio, vão ser metade de um círculo aqui em cima. Mas se ficar difícil de desenhar, você pode fazer um círculo assim mesmo. Mas lembra de apagar essa parte. E agora eu adiciono esse detalhezinho daqui, boto as sobrancelhas... E tá praticamente pronto! Pra passar limpo, eu basicamente crio uma nova camada e diminuo a capacidade dessa daqui, ó. E eu também seleciono um outro pincel. E agora é só passar limpo. E eu sei que muitos de vocês devem estar acostumados com eu cantando nessa parte. Mas hoje eu tenho algo diferente pra dizer. Eu recebo muitos comentários de vocês perguntando que curso que eu fiz de desenho. E eu percebi que eu nunca falei isso em vídeo. Além de que, como eu acho que eu não sei explicar muito bem, eu acho que esse curso ajudaria bastante você. Link na bio pra quem tiver interesse. Vamos lá! Antes de começar, eu desenho mais ou menos a testa. E uma das vantagens do desenho digital é que eu posso ajustar sempre que eu quiser. E agora você escolhe um lugar, ou melhor, um ponto pra começar a franja. E se não tiver franja, é só meio que puxar pra trás. Tipo o cabelo da Adora de Xirra, sabe? Mas supondo que tenha uma franja, as mechas de cabelo vão sair de algum canto. E nesse caso, é desse. E agora a gente já pode apagar o traçado da testa. Com a franja pronta, a gente já pode desenhar o cabelo. E assim como a franja, existem milhares de possibilidades de cabelo. Tipo uma trança, ou um coque frouxo, ou só outro mesmo. Existem muitas possibilidades. E tudo usando a mesma base. Eu acredito que pra alguém que tá começando um desenho, essa dica pode ajudar. Mas se você tá procurando algo mais detalhado e longo, eu sugiro o curso Método Fanart. Eu fiz esse curso e simplesmente eu adorei. E eu mencionei esse curso em outro vídeo meu, só que eu percebi que muita gente tava com dúvida ainda. Então se você clicar no link da minha bio, tem uma opção pra tirar dúvida agora. Vamos lá! Só que antes de começar a desenhar, eu tenho que decidir que tipo de expressão triste vai ser. Se vai ser meio exagerado, ou se vai ser só um pouquinho triste. E eu decidi que vai ser exagerado. Pra começar, eu faço os olhos serem bem menores do que realmente são. Então se o olho fosse desse tamanho, essa parte de baixo iria subir até aqui. Quando eu desenho a pupila, eu normalmente deixo ela bem escura, pra poder botar vários brilhinhos assim. Já tá um pouco triste, mas pra deixar ainda mais, eu deixo as sobrancelhas apontadas nessa direção aqui, ó. Então você tem que tá, tipo assim, quanto mais pra cima, melhor, mas não exagera muito. Pra fazer as lágrimas, eu normalmente faço um formato estranho aqui, e ele desce até aqui embaixo de uma forma bem clarinha, não precisa deixar muito escuro. O formato da boca depende, mas eu normalmente faço dois traços assim, escuros, e deixo eles ligados. E faço um pouquinho da divisória dos dentes. E pronto! Ah, e não esquece do nariz desse tracinho. Mas se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o desenho, clica no link da minha bio. Vamos lá! Pra começar, eu desenho dois quadrados desse jeito. Lembrando que esse daqui, em tese, é o que tá por cima desse. Agora eu faço um triângulo aqui, que seria dessa mão, e já aproveito pra fazer o dedão, que tá por cima. Enquanto o dedão dessa mão tá aqui atrás, então não vai ser nem visto. Eu dou uma cortadinha nessa região, e adiciono quatro bolinhas aqui. E eu sei que tá um pouquinho confuso, mas vamos primeiro focar em uma mão, então. Primeiro faça os dedos dessa daqui. Eles estão dobrados pra cá, então a gente não vê o resto. Agora é só desenhar o braço e a primeira mão tá pronta. A outra mão pode ser um pouquinho mais difícil de visualizar, mas ela tá tipo assim. Ou seja, o resto dos dedos estaria tipo saindo daqui, lembra das quatro bolinhas, e chegando até aqui, dobrando, e estaria apertando a mão. Enquanto o resto da mão estaria só saindo aqui pelo braço. E no final, o rascunho fica bem bagunçado mesmo. Por isso, tudo o que nos resta fazer é melhorá-lo, apagando e recomeçando. Então bora fazer isso. Eu sei que um dia eu vou morrer, Mas saiba que isso também vale pra você, Mas enquanto esse dia não vem, Quero passar todos os outros do seu lado, meu bem, Você precisa entender, Minha vida só se torna toda, vou com você. E pronto! Eu não sei se ficou muito parecido com o emoji, Mas a ideia é mais ou menos essa. Vamos lá! Pra começar, eu desenho os olhos um pouco arregalados, um pouquinho maiores. E as pupilas ficam bem menorzinhas. Brilhinho, por que não? As sobrancelhas vão meio que seguir essa linha aqui, Não vão ser nem um pouco diferentes, assim. E a boca eu normalmente colocaria só um traço, assim, E deixaria essas partes aqui mais escuras. Além de colocar um tracinho aqui. Aqui você pode colocar o nariz de qualquer estilo que você quiser. E agora vem o toque final. Tcharam! E até que tá um pouco parecido com o emoji da pergunta. E pronto! Mas se você quiser aprender um pouquinho mais sobre desenho, Clica no link da minha view. Ah, você ainda tá aqui? Sim, isso aqui é tipo uma cena pós-crédito. Como alguns sabem, eu tenho um canal no YouTube. E eu pretendo fazer um vídeo respondendo perguntas. Só que eu preciso das perguntas. Então se você tiver alguma pergunta pra mim, Comenta aí, eu posso acabar escolhendo o seu comentário. Mas então é isso. Tchau! Vamos lá! Eu vou admitir que quando eu peguei esse comentário aqui, Eu fiquei um pouco na dúvida com o que a pessoa quis dizer com ódio mortal. Só que aí eu fui dar uma pesquisada, e eu acho que eu entendi. Pra começar, eu faço o formato dos olhos, E boto essa parte de baixo um pouquinho mais acima. Tipo, inclinado. Sobre as pupilas, eu normalmente botaria elas olhando pra baixo, Que parece que a pessoa superior, não sei, dá um clima legal. Pra melhorar ainda, a gente faz as sobrancelhas desse jeito. Bem inclinadas pra dar um tchan. E essa área aqui fica um pouquinho mais escura, Porque é tipo uma sombra que as linhas de expressão formam. Quanto ao nariz, tanto faz. É só você escolher o estilo que você quiser e faça. E agora vem a boca. E como podemos ver aqui, ela é bem grande. Pra começar, eu faço esses dois formatos aqui. Tipo um... Isso daqui, mais ou menos. Depois eu vou interligá-los. E na parte de interligar, não precisa ser tipo algo muito reto. Senão não vai ficar muito real. Agora fica parecendo um buraco no meio da boca. Mas agora é só adicionar a dente e a língua também. Aqui no meio. E isso aqui também pode depender de estilo, sabe? Porque às vezes a pessoa quer fazer cada divisória do dente bonitinho, certinho. Enquanto outras fazem uma linha reta. Eu vou admitir que na maioria das vezes eu faço a linha reta. Mas no final, o que importa é se dá pra perceber o que é dente, o que é língua, o que não é. E dá pra entender o que tá acontecendo aqui. E pronto! Mas se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o desenho, clica no link da minha bio. Vamos lá! Pra começar, eu faço os olhos um pouquinho grandes. Tipo maiores do que esse. E dessa vez eu vou botar maquiagem porque... Por que não, né? E quando a pessoa tá muito feliz, as pupilas costumam não ocupar todo o espaço, assim. Então elas ficam mais esbugalhadas. Adiciona um brilhinho. As sobrancelhas costumam ficar bem mais altas do que o normal. E elas seguem essa linha, mais ou menos. O nariz pode ser de qualquer estilo, assim. Não tem tanto problema. E a boca vai ser mais ou menos desse tamanho. Só que o formato dela que vai ser diferente. Que é basicamente uma melancia cortada. E o tamanho dela, você pode brincar um pouquinho. Mas como é muito feliz, vai ser bem grande. E pra melhorar depois o formato, eu deixo as bordas. Pelo menos os cantos mais escuros. Pra parecer que tem profundidade. E aqui dentro, normalmente, eu boto a parte de cima dos dentes. Porque a de baixo não vai dar pra ver direito. E aqui seria... Lá pra trás da boca, que fica mais escuro. E aqui a língua. E dependendo do estilo, não precisa deixar os dentes todos certinhos. Com cada divisória. Não. Assim tá bom. E uma coisa que eu só percebi agora, que eu nunca comentei. Foi que toda vez que eu desenho uma expressão. E eu aposto que muitos artistas também fazem isso. A gente tenta imitar a expressão. Tipo, se eu tô desenhando alguém muito feliz. Eu fico lá, tipo... Fico tentando imitar. Com tristeza. Eu fico lá chorando. Quando tá com muita raiva. Eu tento lembrar de alguma memória estranha. Enfim. Ou seja, pra ser artista também tem que ser ator. Mas enfim. Pronto. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre desenho, clica no link da minha bio. Vamos lá. Pra começar, você faz um triângulo. Desenha um retângulo bem embaixo dele. E faz isso aqui no topo. Desenha cinco bolinhas. Que serão os dedos. E agora nós temos o molde do pé. E a partir disso a gente vai fazer o tênis. Só que de frente. Eu vou apagar um pouquinho só pra ficar mais fácil de ver o tênis. Normalmente essa partezinha aqui do tênis só chega até aqui assim. Mas às vezes depende do modelo. Mas como é qualquer um, vamos botar até aqui. E agora usando o... O rascunho que a gente fez por baixo. Eu faço o seguinte. Eu faço uma linha por volta dele. Não bem colada porque o pé tem que tá aí dentro. E termino assim. E essa região aqui normalmente tá assim por causa que é um detalhe normal do tênis ter essa... É sola que fala? Não sei. E agora pra terminar o nosso rascunho, eu vou puxar uma linha assim. E aqui eu vou começar a fazer o cadar... Cadarço. E agora o rascunho tá pronto. Só que como tá bem bagunçado, agora é hora de apagar e recomeçar. Então vamos passar limpo. I hope you're happy, but not like how you are with me. I'm selfish, I know. I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope that you're happy, but don't be happier. E pronto. O cadarço ficou meio bagunçado, mas é porque o desenho tá meio pequeno também, né? E aí não dá pra botar muito detalhe. Mas eu acho que ficou até legal. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre desenho, clica no link da minha bio. Mas é isso. Tchau! Vamos lá? Quando a pessoa tá com sono, normalmente começa desenhando olhos fechados. Porque é como se ela estivesse bocejando ou algo do tipo. Quanto as sobrancelhas, uma tá virada pra cá, nessa direção, e a outra estaria virada pra cá. É como se fosse paralelas, quase. Quando você fizer a boca, você pode fazer de qualquer forma. Normalmente a pessoa tá com a boca aberta, mas você pode fazer também ela assim. Assim. Mas hoje eu vou fazer assim. Normalmente tem uma babinha saindo pra cá, alguma coisa do tipo, que é um charme. Pra finalizar a boca, você faz os cantos ficarem um pouquinho mais escuros, como se fossem sombras. E aí os dentes você pode fazer do jeito que você quiser. Eu normalmente passo num estilo mais simples, não boto tanto realismo. E a língua fica aqui no meio. Aqui atrás, bem escurinho. E agora pra finalizar, é só fazer um nariz do estilo que você preferir e pronto. Ah, e se vocês quiserem, podem botar uns ZZZ aqui, talvez umas olheiras, dependendo do personagem. E no final fica mais ou menos assim. Mas se você quiser aprender um pouquinho mais sobre desenho, clica no link da minha bio.